Mais da metade dos assassinatos de mulheres brasileiras estão relacionados à questão de gênero, ou seja, o fato de mulheres serem mulheres. Este foi o principal foco dos debates do Seminário Femicídio no Brasil, realizado pela Câmara dos Deputados. Organizado pelo presidente da Frente Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira, o seminário reuniu autoridades do Legislativo e Judiciário para discutir e traçar estratégias na tentativa de combater o aumento de casos de assassinatos de mulheres do país. Segundo dados do Sistema de Estatística da Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa hoje a sétima posição no ranking dos países com maior número de femicídio.